Música Um depoimento rápido, quais são as expectativas? Muitas Todas Todas Tá aqui galera Força A Cat não é a música, músico Não, é, eu sou só Madrinha Tu é sermonialista É sermonialista e madrinha É, sermonialista e os convidados Ou só eu recomendo Tá ligado Oi Israel, e aí? E aí? Qual é que eras? Tudo certo? More Meu Deus Agora é a entrada dos noivos Faz o fundinho Qualquer coisa Um, dois, três e Foi Não, peraí Não começou a música Agora Não, volta Volta Volta, volta Erro de gravação Um, dois, três Ai, já vou chorar Amor, por favor Amor, por favor Só um, dois, três e três Só um, dois, três Ai Bateu o nervo Mas diz, voltou de boa E tá chegando O divasão Comimento quieto ali, amor Agora eu vou escrever o cara Eu sou o pastor Oi gente, começando esse vlog agora A gente tá numa força-tarefa Porque a gente tá fazendo um casamento surpresa hoje Para dois amigos nossos Eles já casaram na papel Mas eles não quiseram investir numa festa e tal Eles até tinham vontade Mas não era uma prioridade Então a gente tá fazendo uma cerimônia surpresa pra eles Eles não sabem de nada A gente arrumou tudo lá na igreja hoje Ia ser numa, tipo numa florestinha assim Só que choveu A gente já tentou fazer em três domingos e nenhum deu Então hoje teve que sair A gente arrumou tudo na igreja que nem vocês viram Agora a gente tá aqui no escritório com a noiva Arrumando ela E a desculpa é O Du, que é um dos nossos amigos Que faz os clipes do Levo e tal Ele conseguiu um cliente de noiva Tipo assim, um estilo de noiva Trajes de noivo, sabe E precisa fazer um vídeo de noivos E a ideia do vídeo é que eles não se vejam Um não veja o outro Até o momento do vídeo, entendeu? Vestidos de noivo Porque eles nunca se viram ela de noiva e ele de noivo, entendeu? Então a gente vai vestir ela de noiva Arrumar ela linda e maravilhosa Vestir ela de noivo também Ele tá lá na casa do Léo Com o Léo e com o Du E o Du tá gravando E vai ser isso, sorpresa Eles pensam só que eles tão fazendo um favor De ser modelos como noivos pro Du Mas na verdade não A gente preparou uma cerimônia pra eles Lá na igreja Com o pastor Com a família Com todo mundo Mas eles não sabem de nada Então eu vou fingir que nada tá acontecendo, tá? Agora eu vou gravar esse vlog Que tal a nossa noiva? Sendo maquiada Ó aqui Gente, olha quem quiser alugar a sala Pra fazer um dia de noiva Nós fizemos aqui um enjambre Esse biomba do Felipe Fê, roubei, tá? Tava aqui emprestado E eu pensei Por que não pegar o vestido, né? Olha esse vestido que lindo Enfim, tamo aí na função, né? Não vou Não vou Não vou Um, dois, três Nossa, eu tô com a mão Tá muito linda Esse ar e esse rito Não conseguiu deixar Deixa eu ver Olha o ar Ficou linda Ficou linda Agora tá um piso matado Gente, a gente chegou aqui na igreja Com a noiva De olho fechado Ela tá dentro do capo De olho fechado A gente fez um Jurar por Deus Que tá de olho fechado E o noivo não chegou ainda Vocês acreditam que o noivo tá atrasado? Os guris tão vindo com ele Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui E aí, Kieti Tá meu Tá tremendo Tá banhada Com esses homens que não chegam Tudo culpa do Dudu, tá? Ana, que esqueceu o sapato Olha, que lindo Mano, ó Dá olho pra mim Tchau, tchau Vem, ó Tchau, tchau Amém. 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 Foi tudo certo. Foi lindo. Foi lindo, Sarah. A emoção dela foi incrível. Assim, os dois, chorando. Foi lindo demais. Noivo! E aí? Qual é que era? Esperava da surpresa? Não, não esperava. Nem esperava. E aí? Menos apreensivo? Tranquilex? Tranquilex. E aí, tu, Ana? Tô muito feliz, tô muito feliz. Descerdo. E aí, o que que tu achou? Foi surpreendente? Muito mais, até agora eu tô meio... Agora oficialmente, mente, mente, mente. Tá linda, maravilhosa. Gente, saímos agora do casamento surpresa e foi muito legal, foi muito lindo, deu tudo certo. Os noivos não desconfiaram, pelo menos eles falaram que não, né? E... Vocês viram, a Thalitinha chorou. Tu gostou, amor? Bah, foi demais. Foi muito legal, né? Foi uma ideia tipo, genius. E agora a gente tem que ir pra Porto Alegre, no aniversário da Manuela, mais famosa do Instagram. Sim, a filha da Duda. Então, assim, o dia ainda vai ser longo. Estamos indo pra curtir com ela, dar o feliz aniversário, né? E finalizar esse domingo. Vamos aquecer bem as mãozinhas. Esquenta, esquenta, esquenta bastante. Bastante vibrações positivas pra Manu. Pro dia dela. Laura. Me mostra o que que é isso aí, o que que tu me mostrou? Mostra. É uma massa EVA. Uma massa EVA. Como é que é o nome de vocês? E por que que tu quer que eu te grave? Por que? Por que que tu quer? Eu já tentei. Tu já tentou ser youtuber? Ó. Mas vai continuar tentando, né? Eu tenho Instagram. Tu tem Instagram? Me mostra teu Instagram. Vou olhar. Manda um tchauzinho. Olha o Léo. Oi, Manu. Dá oi, Renato. Dá oi, Renato. Dá oi, Renato. Elevador das Blogueiras, amor. É frio. Frio. Alô. 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 Vai, vai Asker, vai Asker! Larga valendo! Como é que é o nome dele? Ficou tímida, ela falou agora Tchau, beijo Então acha que eu fico beijando qualquer um aí na rua? Feliz aniversário, a gente tá indo, tá? Ai galera, cheguei em casa Tô mingou Eu só quero, só quero Tirar essa maquiagem e botar meu pijama No meu quarto tá uma bagunça aqui, vocês não tem noção Eu sou organizada, vocês sabem que eu sou Mas assim, tem vezes que não dá Essa semana eu não parei em casa Tipo, real oficial, ontem eu passei o dia inteiro fora Hoje também, e aí não dá, né? Eu vou tirar essa maquiagem, botar meu pijama E deitar lá no sofá com minha mãe Ela já fez tanto crochê hoje que vocês não acreditam Ai ai, acho que eu vou aproveitar E encerrando esse vlog Por aqui Vocês já conhecem minha rotina de skincare Esses dias sai o vídeo de rotina da noite aqui no canal Então se tu ainda não assistiu Vai lá e assiste, vou deixar aqui no final do vídeo E a gente vai se falando, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau E aguardem, porque o próximo casamento Que vocês forem ver nesse canal Vai ser o meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí